Olha, lembrando, ontem este programa assoprou pra você que ia ter Lava Jato hoje, denunciaram o Bendini, ex-presidente da Petrobras Branco do Brasil, e falamos mais uma vez ontem, falamos, tô comendo o S, barrigudinho igual petista, falamos o Lúcio Bolonha Funaro, que hoje assinou a delação premiada. Agora, o que eu quero, Joyce Felipe, tem aquele, o livro Os Lusíadas, do Luiz de Camões, ele tem um episódio, que é o episódio do Velho do Restelo, que é um velho agourento, que anda pela Praia do Restelo, lá em Portugal. Você pode me chamar, Joyce, de Velho do Restelo? Porque eu tô trazendo aqui um mau agouro, mas boa notícia é notícia ruim. O financista Luiz César Fernandes, que é criador dos bancos Garantia e Pactual, ele previu hoje que a dívida, o calote da dívida interna brasileira pode gerar confisco de aplicações financeiras. Ele tá dizendo que o crescimento da dívida pública interna atingirá 100% do produto interno bruto, a soma de todas as riquezas que o país produz. Já na posse do próximo governo, segundo o Luiz César Fernandes, que é fundador do Garantia e do Pactual, isso vai gerar um defô. Você não vai ter dinheiro para pagar todas as dívidas públicas. Bom, quero lembrar pra você o seguinte. Tá rolando a CPI do BNDES. A gente sabe que boa parte da dívida pública está sendo feita, né? A dívida pública é dividida em dois. Ela é a soma de dívida interna com a externa, tá? Agora vamos falar de dívida interna. Boa parte dela tá sendo feita porque o Tesouro Nacional dá dinheiro pro BNDES e o BNDES empresta dinheiro pra gente como o Joesley Batista e o Ike Batista, os novos irmãos Batista. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte. O governo Temer tá privatizando, privatizando, privatizando. Precisa privatizar muito mais pra cobrir o rombo. Já temos o economista falando que a gente vai entrar em defô. O que é defô? É quando acaba o dinheiro pra pagar. E tem mais. Com a delação de hoje do Lúcio Bolonha Funaro, vão chegar no quadrilhão do PMDB. Isso vai demorar alguns meses pra se chegar. E aqui eu estou prevendo, como velho do Restelo Algorento, cheio de agouros, maus agouros, me desculpe, ouvinte. Que a pesquisa que o Ministério Público faz sobre o quadrilhão vai bater exatamente com a época que o Brasil vai chegar no pré-defô. Por isso, vamos rezar para que o governo Temer privatize tudo o que ele puder. Porque o bicho vai quebrar e não vai demorar muito. E vai quebrar financeira e politicamente.